Da Br... Bem vindos camaradas a mais um gameplay de Workers and Resources Soviet Republic Estamos a bordo do nosso trem de carga exportando aço para a Cromonova Ou Cromonova, não sei como é que fala o nome dessa cidade Mas a gente está indo rumo a ela Lógico que eu não vou o tempo inteiro aqui Vamos deixar nosso trem ir embora, pois temos muito o que fazer Recapitulando, o que foi feito foi realmente essa linha de exportação de aço nessa siderúrgica no último vídeo E agora o objetivo, antes que chegue o inverno, sei que está um pouquinho longe Mas a gente não pode esperar chegar o inverno para fazer isso É a nossa planta de aquecimento É uma fábrica que ela recebe carvão, água e ela aquece a água, ela ferve a água e a gente entrega através de encanamento para a cidade E essa água fervida, ela ajuda principalmente no inverno Para evitar que o pessoal abandone e até morra congelado Então a gente, se a gente chegar no inverno sem essa estrutura É basicamente, não é game over, mas é uma complicação muito grande Pois você vai perder a sua cidade e vai ter que começar de novo Se você não tiver dinheiro, aí entra com a aplicação inteira de ter que pegar empréstimo Então não é um cenário muito favorável, não Para isso a gente precisa de uma planta nessa fábrica aqui para a gente aquecer a água Porém, antes disso, a gente precisa das conexões do motor de transferência Eu já fiz mais ou menos uma análise aqui, que é o seguinte Primeiro eu vou destruir essa ruazinha que a gente não precisa para poder colocar esse cara aqui E aí a gente coloca mais ou menos aqui Não precisamos dessa conexão, pois eu não estou mandando para a siderúrgica Agora a gente coloca a nossa heating plant E a gente coloca ela aqui Na verdade eu quero colocá-la desse lado, por quê? Para que a nossa pipeline passe para o lado direito aqui Então a gente vem fazer esse trabalho aqui E por isso a gente vai precisar de mais um motor de transportadora Ligando assim Beleza Agora a gente pode dar um play, porque esse cara demora um pouquinho para construir E dela a gente vai sair uma tubulação de água E nós vamos ter que levar até a nossa cidade A minha ideia, a capacidade dela A capacidade dela é 210 GJ Confesso que eu não conheço essa medida Mas eu sei que a gente tem uma quantidade de metros cúbicos de água Aqui tem a capacidade de 1.050 Então a gente consegue três trocadores que a gente coloca lá na frente Próximo da nossa cidade Porque se a gente colocar esse cara lá, não vai resolver Ele tem que ficar na zona industrial Então nós vamos colocar esse heat exchanger Eu quero colocar um aqui E um mais para cá Então esse cara aqui mais próximo daqui Talvez virado para cá Não importa muito Não importa que a gente pode colocar o Vamos colocar esse cara aqui E o outro mais para esse lado de cá Talvez aqui Ou mais para o lado de cá Algo assim, deixa eu ver Para atender bastante Maravilha Maravilha Então a gente já tem os dois Vamos acelerar um pouquinho só para passar a noite Porque a noite é mais chata de construir Mas vamos continuando aqui Então a gente precisa agora Desse cara Saindo daqui Porque ele leva 300 por hora Então a gente deve precisar de 2 Porque a capacidade A gente até perde Capacidade é de 300 metros cúbicos Por hora E aqui A tubulação são 300 Então nós precisamos de 2 E nós vamos precisar também desse Hit and Pumping Station Porque não vai dar para conectar direto Porque a distância está bem grande Deixa eu acelerar aqui A primeira A gente coloca mais ou menos aqui A gente pode levantar um pouquinho Porque apertando o E o que a gente levanta e abaixa A gente consegue passar em cima das ruas Ó Aqui Deixa eu ver um negócio A reclamar de infraestrutura Esse aqui é o pequeno não né É Vamos precisar De uma Pumping Station Maravilha A Pumping Station Ela vai bombear a água para cá E aí nós vamos ter calor aqui Sendo gerado Para todas essas Esses prédios E aqui Nós vamos gerar para o restante Agora para chegar lá Nós vamos passar Do outro lado do rio E por isso a gente vai precisar Também de uma Pumping Station Então vamos pegar esse cara aqui Vai ficar caro né Mas É o custo que a gente tem que O preço que a gente tem que pagar Para garantir o aquecimento Para os nossos Cidadãos Porque se não Muito longo Então aqui Está longe Nós vamos ter que passar ali Energia também Porque se não A gente não consegue Vamos colocar a nossa Heat and Pump Station Deixar aqui Destruir um pouquinho aqui E beleza Agora a gente consegue Continuar Talvez precisaremos de outra É um investimento alto Mas É necessário Como eu disse Vai chegar no limite Daqui a pouquinho Vai chegar no limite daqui a pouquinho Dificilmente vai chegar Muito longo Já chegou aqui no limite Vamos fazer outra Uma coisa melhor Aqui E agora Outra Station Está muito pertinho E vamos fazer a volta Vou ter que fazer o seguinte Eu coloquei ela muito perto É chato mesmo Mas eu coloquei ela muito perto Gente do céu Por que que não está deixando eu construir Eu vou ficar gastando dinheiro Até quando Para tentar encaixar esse negócio Tem que ficar mais no meio do quarteirão Isso é chato Mas é Tem que descer Vamos ver como é que está aqui Mais uma noite Bom Pelo menos está conectado Agora falta uma coisa muito importante Trabalhadores O carro vão E a energia A energia Infelizmente Tem que ficar colocando essas subestações Para todo lado Aqui vai reclamar também De energia Então uma subestaçãozinha aqui E agora a gente precisa puxar a energia Daqui Isso aqui é um troço Que me irrita um pouco Viu Esses ângulos Trabalhados Beleza Agora já tem energia Está precisando de trabalhadores E o carvão Nossa O que que eu estou fazendo Aqui Eu estou ligando É aqui Bom Pequeno vacilo Não peraí Pequeno vacilo aqui Porque na verdade Esse cara Estou viajando O carvão vem daqui Agora Agora a questão é Eu vou fazer o carvão Passar Porque aqui Ele já estava até pronto Para sair Deixa eu ver Se eu consigo fazer Alguma coisa Aqui Porque esse cara Foi para cá Né Ai que secanagem E essa esteira A gente não consegue levantar Isso é um saco Se a gente destruir Isso aqui Agora eu buguei Agora eu buguei Ó É Porque aqui É o seguinte Aqui sai Buguei Vé Buguei muito Vé Eu estou ficando louco Eu continuo insistindo Aqui ó É o minério de ferro Não tem nada a ver Com nada Preciso ligar Esse cara aqui Só que o minério de ferro Ele precisa passar aqui Mais alto E esse cara Precisa passar aqui Atravessado Bem no meio Não vai dar não Vou tentar dar uma Baixadinha aqui ó Mas assim ele vai precisar Olha que peninha de galinha Seria lindo Ó Vou fazer o seguinte Eu vou tentar Jogar esse cara Mais pra cá Vai ficar mais assim E aí Agora deu Agora deu Carvão Maravilha Agora só falta Trabalhadores Bugada É Mas ainda Aqui eu não posso Perder essas conexões Rodoviares Rodoviares Aqui Senão a gente não consegue Levar Bom Trabalhadores Trabalhadores é o seguinte São 30 Então Eu faço o seguinte Aqui ó Deixa eu ver Algumas pessoas Sem trabalho Antes disso Eu vou ter que Construir primeiro Esse cara aqui Ou o grandão mesmo Deixa eu ver Vai ser o grandão mesmo Olha lá Tem aquecimento E energia E com o grandão A gente vai colocar Pra vir pra cá Usar escola Educação É importante Né Esse caminho Pra eles entrarem Maravilha Agora a gente pode Colocar mais um São 30 pessoas Nossa São 30 pessoas De ônibus Eu tenho esse de 52 Dois desse de 40 Talvez Não 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 Por que? Eu tô pensando em turnos Eu não quero ficar enchendo De micro ônibus Eu precisava de um Com a capacidade intermediária Mas não tem Então eu vou colocar Dois desses de 40 mesmo Mandando daqui Diretamente pra cá E esse cara já pode sair Eu vou deixar ele passar Um pouquinho E depois eu libero o outro Justamente pra gente Poder ter aquele intervalo Aquele espaço É lógico que o trânsito Vai acabar Equalizando Depois afasta de novo Mas Bom Ele tá chegando lá Pra pegar as pessoas A temperatura Tá 34 Nós estamos na época Mais quente do ano Mas daqui a pouco Nós vamos precisar E o que que vai acontecer Esse carvão Talvez eu vou importar eles Começar a faltar muito carvão Aqui Porque a gente não tá Deixa eu ver como é que tá aqui De carvão Tá com 13 pessoas E a demanda tá alta A gente não tá com Uma produção muito legal não Talvez precisássemos De uma outra usina Pra poder sair Só que essa mineradora Se a gente procurar Aqui a esteira Não tem outra saída Pra ela Tá vendo? A gente vai precisar De outra mina Outra planta de processamento Pra gerar o carvão Então talvez Esse cara aqui Vamos colocar Custa dinheiro Mas é Pelo menos Compensa Essa parte aqui Olha como é que já tá Faltando carvão Inclusive também Nossa senhora Vamos comprar carvão Só pra gente tentar Suprir aqui Porque a produção do aço Ela não pode parar Tem muita gente trabalhando Então acaba que a gente Reduz um pouco Da nossa margem Na venda do aço Mas pelo menos A gente mantém A gente encheu de carvão A gente mantém a produção A toda O trem deve estar chegando E ele não tá enchendo Mal, mal Um 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 vagão Ele não vai encher dois Beleza Agora a gente tem toda Quase toda Porque aqui Não tá gerando aquecimento Tá? Não Tá Tá gerando sim Porque aqui Tá sem energia elétrica De qualquer maneira Não dá pra Arriscar não Vou colocar aqui Vou colocar aqui Uma substração Eu já tô No gargalo de energia Por causa do A capacidade Do meu físio Baixa tensão E aqui A gente tem Dois megawatts Até 2.5 megawatts É Tá mais ou menos Na capacidade Vamos puxar aqui Eu quero ver Quando eu precisar Isso aqui É a parte Nojenta Do jogo Eu detesto Essa parte Aqui Pra gente Ligar Esse cara Dando uma volta Enorme Ó É aqui que a gente Não vê Quando a gente Erra Nessas conexões Agora sim Temos bastante energia Se eu olhar A questão Da energia elétrica E do aquecimento Veja bem O consumo Não tá alto A temperatura Tá boa A temperatura Da água Tem que ficar Mais próxima De 90 Graus Possível Principalmente No inverno E aqui São Quantidade De metros Cúbicos De água De cada edificação Essa daqui São 13 E aí Você tem Que somar Mas Somando As duas Que a gente Tem capacidade De 300 A gente Tem capacidade De 300 Metros Cúbicos Eu acredito Que a gente Consiga Atender No inverno Pro pessoal Não abandonar Vai ser o suficiente Pra passar Pelo inverno Isso daí Eu já tô Tranquilo Porque eu já Fiz isso Outras vezes Então a gente Não precisa Preocupar mais Com isso Já temos aqui 20 minutos De vídeo Eu não vou Ficar Estendendo Vídeo Demais Não Pra A gente Poder Fazer Uma coisa De cada Vez Ó Os ônibus Estão Enchendo Quase Enchendo 67 Trabalhadores Uma coisa Importante Que a gente Tem que Garantir Sempre É que Vai ter A quantidade De pessoas Necessárias Pra trabalhar Eu tô Preocupado Um pouquinho Com essa usina Que pra mim Ela teria Que estar Sempre Com 15 Pessoas Porque Senão a gente Acaba trazendo Olha o gargalo Aqui do carvão E a gente Acaba tendo Que importar Muito E prejudicar Um pouquinho Nossa balança A balança Tá ficando Mais equilibrada Vamos ver Como é que foi A nossa Exportação No mês passado Já que virou 105 mil Rubros De aço Maravilha Tá ótimo E aí A gente Tem aqui Estatísticas Populacionais 1.602 Trabalhadores Com Idade Produtiva Tem poucos Desempregados Produtividade 97% Isso aqui É uma coisa Pra acompanhar Tempo médio De vida 86 anos Idade média 18 E 4 4 Pessoas Possuem Televisão 408 Possuem Rádio Ninguém Possui Computador E ninguém Tem carro Carro é um negócio Que a gente Vai Fazer uma FAP De automóveis No futuro Vai demorar Um pouquinho Ainda Mas aqui A gente Tem Essas Estatísticas Bem interessantes Aqui Nós temos As nossas Linhas Quantas Estações E quantos Veículos Ainda o inglês Misturado Com o português O vídeo de hoje Eu acho que vai ser Só essa parte Do aquecimento Mesmo Pra não ficar Muito longo Vamos colocar O tamanho do vídeo Conforme a necessidade Do que a gente Tá construindo Então se você Tá curioso O próximo vídeo Vai ser Pelo menos O início Não sei se vai Dar pra fazer Tudo num vídeo Vamos ver A O indústria Do Petróleo Que nós vamos Ter que fazer Aqui desse lado Porque aqui Tem uma área Que a gente Pode exportar Extrair o petróleo E do petróleo Nós vamos Gerar Betume E gasolina A gasolina Para consumo Interno E exportação Nós vamos exportar Aqui em Ser jovem É bom ser jovem Nossa Essa foi horrível Então a gente Tem a exportação De gasolina Né O combustível Diesel Gasolina Whatever E também Exportação De betume Que é matéria Prima Para asfalto Mas se a gente Verificar Aqui na economia Nós temos O preço Da gasolina Cadê a gasolina Nós temos O preço Do betume 173 O tonelada Para a venda Que tá um preço Bom Mais caro Que é o combustível Tá vendo Gasolina Diesel Combustível Em geral E é naturalmente É importante Também salientar Que esses preços Variam Conforme a economia De mercado Tá Mas por enquanto O betume Tá compensando Demais exportar Então o próximo vídeo Vai ser A indústria Do petróleo Eu acredito Que seja Mais ou menos Por aqui E depois Nós vamos começar Também A parte da pedra O cascalho Para fazer Produzir O asfalto E talvez Talvez Não sei Talvez Exportar O asfalto Ou Começar A nossa própria Construção Interna Ao invés de usar Moeda corrente Utilizar E o outro lado A desvantagem É que Demora Muito mais Para construir Porque por exemplo Vamos supor que eu tenha aqui O cascalho sendo produzido aqui E eu mando fazer uma estrada Aqui Os caminhões vão ter que vir Pegar o cascalho Para levar Para a rua Que você está fazendo Para construir É lógico Que nós vamos chegar lá E é um caminho natural Se a gente quiser Ter uma economia saudável Mas Isso vai ficar Para um vídeo Futuro Pois nós temos Como você consegue ver aqui Muita coisa Para fazer Imagina a gente Exportar automóvel Eletrônicos Ter computadores Começar a fazer Estações de rádio Televisão Para Espalhar propaganda Socialista Vai ser muito legal Né Nesse jogo Ainda tem muita coisa Que fazer Eu espero que você Tenha gostado Se gostou Inscreva-se no canal Clica no sininho Para ser notificado E a gente se vê No próximo vídeo Em alguns dias Onde Começaremos A nossa Indústria Do petróleo No nosso Mundo Socialista Muito obrigado Mesmo E até o próximo vídeo Valeu Fui